Olá, queridos alunos, tudo bem? Hoje eu vim trazer uma novidade para vocês que se chama Exercitando. O que é o Exercitando? É uma aula em formato de simulado com questões de todos os componentes curriculares da sua série para você testar os seus conhecimentos. Como vai ocorrer Exercitando? No dia 12 do 4, somente a aplicação das questões. Durante a aula, as questões estarão em tela por um tempo determinado e não será preciso copiá-las. Do dia 13 a 15 do 4, nós teremos um momento Tira a Dúvida, que é a correção do Exercitando, que será realizada ao vivo pelos professores. Fiquem atentos. Cartão resposta online. Durante a aplicação do Exercitando, o cartão resposta via formular online ficará disponível no QR Code da tela e ele também já está disponível no caderno digital do Exercitando. Mande suas respostas. Atenção! Cartão resposta online preencha seu nome completo, sua série e seu código de matrícula. Vamos conosco nessa atividade. Tira a Dúvida, que será realizada ao vivo? 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto